A gente tem uma coisa muito importante pra falar com você. Coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa, eu acho. Bom, pelo menos eu penso assim, eu espero que você também pense. Ah, eu também espero. Eu também tô esperando, pode falar. Bom, não é fácil pra mim estar aqui, falar sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo também eu fico muito feliz de poder conversar finalmente com você e de saber que existe uma nova possibilidade que se abriu pra você ficar completamente curada. Nossa, mãe, que será isso que você tem pra me dizer? Olha, o Pedro não tá só aqui pra me dar apoio. Ele é parte fundamental nisso que eu vou dizer pra você. Mãe, eu tô ficando nervosa. Que brincadeira é essa, mãe? Não é brincadeira, filha. O que que é então? O que que tá acontecendo? E você, o que que tem a ver com isso? Calma. Filha, eu tive que esconder isso de você esses anos todos porque eu não encontrava o teu verdadeiro pai. Aí o Walter, pai do Fred, te registrou como filha quando você tinha uns seis meses de idade e ele passou a ser teu pai pra todos os efeitos. Isso não pode ser verdade. Mas é. O que que é, mãe? Você tá me gozando. Isso é uma brincadeira. O que que é? Tem uma charada no final dessa história? O que que tá acontecendo? Não. Eu juro, não é uma charada. É sério. Então continua. O Walter teve um gesto maravilhoso. Não foi por interesse. Foi só pra te dar o sobrenome dele. O sobrenome do Fred. Ele foi muito generoso. Por isso eu acho que você deve amar a memória dele. Por causa desse gesto bonito. De ele tratar você como filha até ele morrer. Peraí, mãe. O que que você tá querendo dizer? Que o meu pai não é o mesmo pai do Fred? Que o meu pai é outro? É isso. Mas por que, mãe? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Se eu passei esses anos todos escondendo isso de você, não revelando esse segredo, é porque... Porque... Você sabe como é que é, Camila? Quando a gente... Quando a gente demora pra contar uma coisa, fica cada vez mais difícil, não é? E... Eu achei que você tava tão feliz com a memória do teu pai. Quer dizer, do homem que você achava que era teu pai. Que eu... Eu pensei... Não vou contar nada. Por isso que o Fred não serviu como doador. Não. Não é isso. O César me falou que... Olha, existem... Existem filhos de pai e mãe que... Que não são compatíveis. Existem famílias com seis, sete filhos que... Que nenhum deles é compatível. E... E aí quando o Fred fez o teste... Eu sofri muito porque... Porque eu sabia a verdade. E eu rezei muito pra que ele fosse compatível. Porque se isso acontecesse... Eu não precisaria contar a verdade pra ninguém. E por que você tá contando agora, mãe? Porque agora é diferente. Espera a sua mãe terminar, Camila. Você vai entender. Você vai ficar feliz. Será? Camila... Camila... Você lembra daquela história da mãe americana... Que engravidou pra salvar a filha com leucemia... Utilizando as células do cordão umbilical do recém-nascido? Claro que eu lembro, Mofi. Eu te contei. Foi você que me deu o caminho pra tua salvação, minha filha. Porque eu... Eu engravidei. Eu... Eu tô grávida. E essa vida nova que tá aqui dentro... É pra te salvar, minha filha. Você engravidou? O que você tá querendo me dizer, mãe? Que eu engravidei pra te salvar. Que esse irmão que você vai ter... Vai ser irmão de pai e mãe. E vai ser compatível. Porque Deus há de querer que ele seja compatível. Mãe, você... Você engravidou do meu pai verdadeiro... Pra... Pra tentar. Pra tentar, não. Pra conseguir. Porque nós vamos conseguir, com certeza. Porque nós vamos acontecer... Eu recomendo. Pra conseguir. Eu lembro. Eu... Beleza. Clara. Bye. Bye. Amém.